O Banco Itaú é a maior entidade financeira do Brasil e o maior banco privado da América Latina. O Itaú ostenta também a posição de maior conglomerado financeiro do Hemisfério Sul, possuindo cerca de 96 mil funcionários e presença em mais de 20 países. Ah, tem um detalhe, o Itaú possui mais de um trilhão e meio de reais em ativos, tendo um lucro em 2019 de mais de 26 bilhões de reais. Em dezembro de 1943, o advogado e empresário Alfredo Egide de Souza Aranha, tio de Olavo Egide de Setúbal, cria o Banco Central de Crédito. A primeira agência foi aberta na Rua Benjamin Constante, no número 187, em São Paulo, no dia 2 de janeiro de 1945. Ao final do primeiro ano de atuação, o banco já tinha, além da sede, duas outras agências, em Campinas e em São João da Boa Vista, com 22 funcionários no total. No final da década de 40, o Banco Central de Crédito possuía 11 agências, três na cidade de São Paulo e oito no interior. Em 1952, o nome da empresa é modificado e passa a ser chamado de Banco Federal de Crédito. Isso aconteceu devido a uma solicitação do governo federal, a fim de reservar o termo central para a instituição que passaria a ser o Banco Central do Brasil. Ao final da primeira década de funcionamento, o Banco Federal de Crédito tinha 24 agências e 113 funcionários. Em 1959, Alfredo Egídio de Souza Aranha convida seu sobrinho, Olavo Egídio de Setúbal, para a direção do banco. Em 1961, morre Souza Aranha e assume como novo diretor-presidente Eudoro Libânio Villela. Nessa época, o banco só podia atuar em São Paulo por determinação na Sumoc, que era a superintendência da moeda do crédito, que é a autoridade monetária brasileira antes da criação do Banco Central. Em 1961, o Banco Federal de Crédito comprou o Banco Paulista de Comércio, S.A. Era a primeira de uma série de aquisições e incorporações que marcariam as próximas décadas. Em janeiro de 1962, foi aberta uma agência na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, a primeira fora do estado de São Paulo. Neste mesmo ano, o banco já passava por uma mudança grande de processos e investimentos em tecnologia. Em 1964, o Banco Federal de Crédito tinha grandes intenções de se expandir e acabou adquirindo o Banco Itaú S.A. O Banco Itaú S.A., propriamente dito, foi fundado em 1944, na cidade de Itaú de Minas, no estado de Minas Gerais, e viria a se unir com o Banco Federal de Crédito em 1964, originando o Banco Federal Itaú S.A., que teria como seu diretor-geral ninguém menos que Olavo Egídio Setúbal. Olavo Setúbal era muito conhecido por seu talento em selecionar profissionais de excelência para compor o alto escalão do banco. Com a lei da reforma bancária de 1964, o Banco Federal Itaú passou a fazer aquisições e investir em sua expansão. No ano de 1966, o Banco Federal Itaú se tornou o primeiro banco a lançar um banco de investimento no Brasil, criando o Banco Federal Itaú de Investimentos. A operação atrairia o interesse do Banco Sul-Americano do Brasil S.A., que em 1966 se uniu ao Banco Federal Itaú, criando o Banco Federal Itaú Sul-Americano S.A. Em 1969, o Itaú Sul-Americano faz outra aquisição, agora com o Banco da América S.A., criando assim o Banco Itaú América S.A., o sétimo maior banco da época. Em 1970, foi adquirido o Banco Aliança S.A., que tinha na região Nordeste 15 de suas 35 agências. O Nordeste, na época, era um local de grande interesse na estratégia de expansão do Itaú. Em 1973, o Itaú América incorpora o Banco Português do Brasil, e passa a ser o segundo maior banco do Brasil por volume de depósitos e o primeiro banco privado no número de agências. Também em 1973, o Banco Itaú América S.A. passou a se chamar apenas Banco Itaú S.A., e passa a usar o logotipo que carrega até hoje, a única diferença é que na época o logotipo era preto e branco. No ano de 1974, o Itaú incorporou o Banco União Comercial S.A., e passou a contar com 561 agências. Em 1979, foi criada a Itaú Tecnologia S.A., que é a Itautec, o braço tecnológico do banco. Em 1980, o Itaú inaugura a primeira agência fora do Brasil, em Nova Iorque, na Madison Avenue. No final do ano, é inaugurada uma agência em Buenos Aires, na Argentina. Em março de 1981, o sistema de processamento online do banco é oficialmente instalado na sede da Rua da Boa Vista. Nos meses seguintes, é ampliado para outras 24 agências em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Em 1990, Carlos da Câmara Pestana assume a presidência do banco. Em 1994, Roberto Egídio Setúbal, filho de Olavo Egídio Setúbal, assume o cargo de presidente executivo. No mesmo ano, com o crescimento do Mercosul, o Itaú também expande sua atuação na Argentina, e o governo argentino aprova a conversão da antiga agência de Buenos Aires no Banco Itaú-Argentina. Em 1995, o Itaú assume o controle acionário do BFB, Banco Francês e Brasileiro, reforçando sua posição no segmento de clientes de alta renda, tesouraria e corporate banking. Esta aquisição deu origem também ao Itaú Personalité. No processo de privatizações de bancos estatais, iniciado no final da década de 90 pelo governo FHC, o Itaú compra o Banco Banerj, em junho de 1997, o Benji, o Banco do Estado de Minas Gerais S.A., em 1998, o Banestado, que era o Banco do Estado do Paraná, em outubro de 2000, e o BEG, o Banco do Estado de Goiás, em 2001. Em fevereiro de 2002, tem início as operações do Banco Itaú na New York Stock Exchange, que é a Bolsa de Valores de Nova York. Também em 2002, o Itaú adquire 95% do Banco BBA, criando o Banco Itaú BBA, o maior banco de atacado do país. Ainda esse ano, o Itaú realiza a aliança com a Fiat Automóveis S.A., comprando 99% do Banco Fiat S.A., maior banco ligado a montadoras no país. A transação custou mais de R$ 895 milhões. Em 2003, o Itaú passa a controlar as operações de seguro-vida, de previdência privada e de administração de fundos da AGF Brasil Seguros. Em 2004, é inaugurada a primeira agência Itaú no Japão, em Tóquio. Ainda em 2004, o Itaú e a Companhia Brasileira de Distribuição, o CBD, anunciam a criação da financeira Itaú CBD S.A., que terá exclusividade na oferta de serviços financeiros aos clientes da CBD. Um acordo semelhante seria firmado em 2005 com as lojas americanas. Em dezembro de 2006, o Itaú adquire o Santander Banispa no Japão, demonstrando ainda mais o seu interesse em marcar presença no exterior. Em maio de 2006, o banco comprou, por 2,2 bilhões de dólares, as operações do Bank Boston no Brasil, Chile e Uruguai. Com a operação, o Itaú dobrou a sua carteira de Private Bank no exterior. Os 203 mil correntistas do Bank Boston no Brasil foram integrados ao Itaú Personalité. No dia 4 de dezembro de 2008, o Itaú anunciou uma gigantesca fusão com o Unibanco, formando assim o maior banco do país e o maior grupo financeiro do hemisfério sul, cujo valor de mercado fez com que ele ficasse situado entre os 15 maiores do mundo. O novo banco, em volume de crédito, representou 19% do sistema brasileiro, e em total de depósitos, fundos e carteiras administradas, atingiu 21% do mercado. Ah, o banco nasceu com mais de 14 milhões e meio de clientes, e o negócio de Private Banking se tornou o maior da América Latina. Lembrando, Private Banking são gestões de grandes fortunas. Nos anos seguintes, como acontece no caso de grandes fusões, a marca mais forte, Itaú no caso, absorveu o Unibanco, que deixou de existir. Quem tem mais ou menos 30 anos de idade, provavelmente se lembra dos letreiros do Unibanco. Era bem bonito até. Em 24 de agosto de 2009, foi anunciada uma associação para distribuição de seguros de residência e automóvel com a Porto Seguro, uma das maiores e mais importantes seguradoras do país. Em setembro de 2013, os ativos do Itaú Unibanco eram de mais de um trilhão de reais, e com isso, é considerada a segunda maior instituição financeira do Brasil por ativos, perdendo apenas para o Banco do Brasil. Em 9 de maio de 2013, o Itaú fechou a compra da Credicar, a mais antiga e conhecida emissora de cartões do país, por quase 3 bilhões de reais. Em 29 de janeiro de 2014, foi anunciada a fusão das operações do Banco Itaú-Chile com o Banco Corpo Banca, também chileno, dando origem ao Itaú-Corpo Banca. Após a conclusão da fusão, o Itaú passou da sétima posição para a quarta colocação entre os maiores bancos chilenos. Em 8 de outubro de 2016, o Itaú pagou 710 milhões de reais pela operação de varejo do Citibank no Brasil. Em 11 de maio de 2017, o Itaú Unibanco informou por meio de fato relevante a compra da participação de mais de 49% do capital social da XP Investimentos. No dia 31 de outubro de 2019, o Itaú anunciou que fechou a aquisição de 100% do capital da mineira ZUP, startup fundada em 2011. O valor da transação foi de 575 milhões de reais. A empresa ZUP é especializada em serviços de Big Data, com análise de grandes bancos de dados. A empresa ZUP é especializada em serviços de Big Data, com análise de grandes bancos de dados.